Quanto mais as horas passam Mais o dia da vitória se aproxima Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei que Jesus breve vem Nas nuvens dos céus vai surgir Com poder e com muita glória É chegada a vinda do Senhor Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei que Jesus breve vem E quem não tiver O seu nome escrito Lá no céu Este não vai entrar Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei que Jesus breve vem Nas nuvens dos céus Vai surgir Com poder e com muita glória É chegada a vinda do Senhor Eu não sei a hora Eu não sei a hora É chegada a vinda do Senhor Eu não sei a hora Eu não sei a hora Pode ser até agora Mas eu sei que Jesus breve vem Eu não sei a hora Pode ser até agora Eu não sei a hora